E agora eu vou pra Sarzana, que é basicamente a cidade histórica, enfim, o centro mais próximo aqui. Vou pegar um ônibus pra ir lá, descendo aqui a rua. Falaram que é aqui perto da farmácia. E ali é a farmácia onde eu, teoricamente, vou pegar um ônibus, né? Acho que é perto ali, enfim. Nossa, acabou de pingar. Dentro da minha cara, gente, socorro. Sim, quer falar? É horrível atravessar aqui. Inclusive de carro é muito ruim atravessar aqui, porque as pessoas não param, gente. Ó, ali é o ponto de ônibus. Chegando. Não, pensei que eu tenho muita vergonha de gravar assim pra cidade. Até porque... Ah, eu tô indo pro lugar errado aqui. Não tem como atravessar, gente. Olha, gente. Aqui tá tendo de uma feira. Estamos a 14 graus. Não sei se dá pra ver. 14 com sensação de menos 30. Gente, se alguém algum dia disser pra vocês, ou vocês ficarem falando que não precisam de amigos, saibam que isso é uma mentira. Eu fui tirar uma fotinha agora e ficou horrível. Porque eu tirei na frontal e, enfim, ficou tudo tremido. Aqui é uma catedral, uma... Catedral? Uma igreja. Também bem referência na cidade. É muito bonita. A câmera tá fazendo isso com a luz, não sei porquê. Vamos entrar agora. Não sei se pode filmar lá dentro. Gente, descendo aqui as escadas, vocês podem visitar uma cripta. Aqui, inclusive, o Rotary. Olha só. Que legal. E aqui tem um... Trezap. Eu queria saber o que aconteceu com o Jesus ali, gente. Não sei se eu pergunto pro quadro. Gente, muito bonitinho. Eu vou nessa livraria que eu achei aqui. Claro, né, gente? Quem me conhece. Depois eu... Ah, tem duas livrarias. Gente, eu vou nas duas livrarias e depois eu vou. Gostei. Tô gostando. Saindo aqui, ganhei uma balinha do Papai Noel. Não sei se eu vou chupar não, mas tudo bem. Aqui é a igreja meio que principal da cidade. Ali tem meio que uma flecha, uma espada, alguma coisa assim. Que eles não sabem de ireta origem, mas existe várias lendas sobre como isso aconteceu. Só que de novo, gente. Ali, José. O anjo. Maria. Cadê Jesus? Gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu de novo? Saímos, gente. Gente, tava uma delícia aquele ganache com chocolate quente. Agora eu vou embora. Não que eu saiba como, mas eu vou descobrir como. Agora eu tenho que descobrir como que pegou isso. Então, gente, e pra sair daqui tem duas portas, assim, que uma é de Roma e a outra não sei do tempo. Ah, essa aqui é a Porta Parma. Ticada e Sarzana. Eu devia ter pegado esse mapa antes, né, gente? Porta Parma. Legal. Tipo, eu te vejo me buscar. Vai, Sarzana. Ele vai falar pra minha tia que não me achou, gente. Não acreditou? Chocou, 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 Lula. Porque Luiz, Luiz, quando eu deixei... Tô tentando ver o boleto, não é sempre que a solita. Nossa bota, quando eu deixei de cozinhar, ele gosta de uma solita. Gente... Não é especial, né? Gente, tem que mara. Sinceramente maravilhoso. Eu descobri isso ontem. E isso daqui é... Revolucionou a minha vida. Não, isso aqui mudou tudo a minha perspectiva do que é sobremesa. Então, a Nutella, mascarpone, que é um... É um creme de leite. Só que tem só aqui, pelo menos que eu sei, só aqui na Itália. Tá. E a pana, que seria o chantilly, mas a pana é fresca. É diferente. É fresca. Não sei, se tem no Brasil, alguém me fala, deixa nos comentários. Alô, tias. Alô, tias. Mas enfim, olha, gente, eu vou te contar, viu? Deve ter. Boníssimo. Porque essa daqui, ó... Anila. Essa daqui é de leite, mas tem vegetal também. Vegetal, mas não é tão boa vegetal. Gente, muito bom. Eu acho que no Brasil tem a vegetal, Ju. Tá bom? No Brasil tem a vegetal. Tá bom? Tá muito bom. Entendi. Entenderam? 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 Se não entenderam... Entenderam? Eu lamento.